Salve, salve família, sejam todos bonitíssimos, bem-vindos ao meu vídeo, eu sou Barbosa, Barbosa3 e clã. Agora, às 4 horas da manhã, o jogo vai atualizar, tá? E a gente vai ter algumas coisas, né? Um patch notes que não é um patch notes, mas basicamente são correções de erros e correções de textos. Se o aplicativo não tiver sido atualizado, reinicio para aplicar a essa atualização. É possível que você não consiga se conectar ao servidor enquanto o jogo estiver sendo atualizado. Caso isso aconteça, tente novamente mais tarde. Mudanças foram realizadas em alguns atributos e golpes de Pokémon para fins de ajuste de equilíbrio de Batalhas Unite. Detalhes, Cramoran, correção de erro que afetavam o seguinte, alcance máximo. Então, o dive do Cramoran, velho, tava indo mais longe do que deveria ir. Ou seja, o vídeo que eu vou postar amanhã, o dive do Cramoran já vai tá nervado. Meu amigo, é isso. Correção de erro que afetava o seguinte, e o surf, surfar. Correção de erro que afetava o seguinte, dano. Parece que o surf tava dando menos ou mais dano. A gente não tem essa informação. Tá bacana, se for menos, será que a gente começa a ver uma vídeo de surf aparecendo a mais? Parece muito legal que eles tão trazendo esse tipo de correção. E rápido, o jogo atualizou dia 21, hoje é dia 26. 26? 26. 27. 27. 27. Correção de erro que afetava o seguinte, tempo de ativação na Unite Move do Cramoran. Será que tava ativando mais rápido? Será que tá valendo pra ativar? Quando a gente tiver mais informações sobre isso, a gente vai tá testando, tá? Mas, como eu disse pra vocês, o vídeo de amanhã já tava gravado, já tava setado. É a build do Cramoran, dos emblemas. O Abisol, aqui, o queridinho do pet, Abisol, talho noturno, correção de erro que afetava o seguinte, área de efeito. Ou seja, o Night Slash do Abisol, ele tava bugado, todo mundo já sabia. Tinha hora que não dava dano, tinha hora que parecia que não pegava o Night Slash, sabe? Então, tipo, foi muito cruel. O Abisol saiu do Pokémon que era mais picado na ranqueada pra um dos Pokémons que era menos picado no jogo, sabe? Então, tipo, muito legal que eles tenham corrigido no Abisol e o Talho Noturno Plus, correção de erro que impediu o acionamento de um ou mais efeitos. A galera tá teorizando aqui, né, que basicamente é o dano, né? Tipo, a gente tava dando zero de dano com o Abisol e tava bem chato isso. Então, se esse Pokémon tiver do jeito que eu tô lendo aqui, que eu tô falando pra vocês, que as informações que eu consigo tirar baseadas aqui nesse vídeo, meu amigo, tá? O Abisol volta e volta monstruoso. Agora, ainda mais com sistemas de emblemas, tudo bem. Tá um pouco difícil, tá difícil de dar aquela farmada, aqueles tiros no gacha. Tudo bem que você conseguiu o emblema do Gengar, né, lá na ladder, vamos falar assim, e beneficia muito os atacantes mágicos. Mas a gente ainda não viu uma build pros atacantes físicos que seja compensatória. Tem gente que tá rodando marrom e branco, tem gente que tá rodando marrom e rosa, tem gente que tá rodando marrom e vermelho. Inclusive, o Chris Hiddles, um YouTube gringo de Pokémon Night, ele fez o teste e viu que não compensa você ter mais de três emblemas vermelhos. Não faz diferença entre você ter três, cinco ou sete. Então, cara, isso já pega pra gente que essas builds de sete vermelhos, que muita gente tava postando por aí, não funcionam. Ele fez cálculos matemáticos, se vocês quiserem eu posso estar fazendo um vídeo reagindo ao vídeo dele, mostrando por que que os emblemas vermelhos não funcionam com mais de três, tá? Então, continuando aqui, Decidueye, a manilha sombria, correção de erro que afetava o seguinte, a recarga e o seu uso máximo. Então, o que a gente achou que era um buff no Decidueye, na realidade era um bug, porque antigamente o Decidueye tinha três flechas e elas demoravam, exemplo, dez segundos pra carregar. Então, se eu usava as três flechas, demorava trinta segundos pra você ter as três flechas novamente. Porém, agora o Decidueye dentro do jogo tava com duas flechas. E o tempo que ele levava pra carregar essas duas flechas, não era tipo dez e dez segundos pra ficar vinte e ele ficar com uma flecha a menos. Tava tipo cinco. Então, no mesmo tempo, você conseguia farmar, tipo, quantidade de três flechas, sabe? Tipo, tava muito forte, tava muito rápido. E a Gleison tem um efeito aqui no seu vento congelante, né? Então, ter o Ice Wind, é uma skill que ninguém tava pegando, realmente, tipo, me diz aí nos comentários, você tava usando Ice Wind? É uma correção de erro que impediu o acionamento de um ou mais esfeitos. É assim que ela pula, né? O pulinho que a Gleison dá. Então, cara, eu não vi ninguém usando, se tava bugado, será que agora funciona? Eu vou querer tá testando, eu vou tá testando com vocês. Eu faço live lá na roxinha, de segunda a sexta-feira, a partir de meio-dia e meia, tá? De meio-dia e meia até mais ou menos umas quatro e meia, cinco horas da tarde, com vocês lá fazendo live. E eu queria pedir muito a sua ajuda, porque eu tô na rota pra conseguir parceria. Hoje, vou ser bem sincero com vocês. O contrato de afiliado, que é o contrato que eu tenho na Twitch, ele, tudo que alguém me apoia financeiramente dá, só chega a 30% pra mim. Os outros 70% ficam na mão da empresa. E pra pegar essa meta de parceria, que seria, tipo, eu consegui uma média de 75 pessoas, e a gente tá conseguindo, a gente tá com uma média de 90 pessoas na live, sério, eu preciso ficar um tempo com essa média, não é, tipo, do dia pra noite, não é um dia que vai fazer isso mudar. É um certo período, eu já tenho tentado várias vezes, e dessa vez, é uma chance real. Vai transformar esse contrato em 50 a 50. Então, eu vou ganhar 20% a mais. Isso, pra mim, como criador de conteúdo, é muito melhor. Então, cara, se você tem a chance de me apoiar, cara, só abre a minha live, deixa a aba mutada, deixa o player lá, e, cara, você vai tá me apoiando demais, tá? Você vai tá apoiando o meu trabalho, você não precisa nem assistir. E pra encerrar aqui, a gente tem a Tsarina, que teve correção de erros, tá? Não sei o que mudaram na Tsarina, mas assim que a gente souber, eu vou tá trazendo pra vocês. É algo sempre muito bacana ver como eles se importam em, tipo, fazer mudança no jogo, e como eles se importam em não demonstrar essas mudanças pra gente, né? A gente só tem essas informações depois quando o pessoal lá da Unite Database faz o compilado, pega os arquivos do jogo, extrai e a gente vê tudo isso. Mas eu fico muito feliz que eles estejam mudando, é menos de uma semana, já tem uma nova atualização no jogo, corrigindo coisa que, teoricamente, tá errado. Então, isso é muito bacana. E lembrando, clã, eu vou estar no Mundial junto com o Andy, a Ferezins, o Ligenga e o Tio Sam, tá? A gente vai ser o time que vai estar representando o Brasil pra cobrir o evento de Pokémon pra vocês. Não é só o Mundial de Pokémon Night. Então, eu convido vocês a conhecerem o canal de todos eles. Provavelmente vocês já conhecem, mas a, tipo, assistirem o conteúdo, assistirem o meu conteúdo, porque, cara, independente se você não gosta de mim, não gosta de alguém, a gente vai estar representando você lá no Mundial. Então, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. E tá chegando, é logo, logo, mês que vem. Então, eu tô com uns nervos a flor na pele, acho que vai ser muito da hora, clã. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e pode ir. Fui!